O jogo não foi um bom teste para o time balsense, se considerarmos o nível técnico do adversário. O primeiro tempo, com o time considerado titular e perdendo muitas oportunidades claras de gol, o time saiu vencendo por 2 a 0. A gente vai pegando confiança, agora os músicos também já estão se soltando, a gente está treinando em dois períodos. Já está destravando, então acredito que agora é só melhorar para a estreia. O importante também não é a vitória para a gente, o importante é trabalhar a bola e entrosar a equipe. A gente sabe que a equipe não é tão forte como a gente esperava, mas está sendo um bom treino. No intervalo, o técnico Beato trocou 10 jogadores, segundo ele, para fazer experiências. Tem outro sentido que é para mim observar também alguns jogadores que a gente ainda está se meio, um pouco de dúvida. Não da qualidade, mas o atleta na competição, nos jogos oficiais. O volante baiano Gival, um dos mais experientes do time, é um dos remanescentes do elenco que disputou o campeonato maranhense. Com certeza, acho que é amistoso, sempre é bom. A gente vem trazendo a equipe, a gente está se conhecendo agora. Então o professor vem fazendo avaliações também aí, que tem muitos jogadores bons de qualidade. Para a estreia, a gente está com um grupo forte aí, para a gente ir em busca do nosso objetivo, que é tentar chegar a ser campeão da Copa União. O Balsas Futebol Clube deve fazer um novo amistoso no próximo sábado contra o Araguaína. O jogo contra Alto Parnaíba terminou com vitória do Balsas por 3 a 0.